Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath Cavalcante Sejam todos bem-vindos ao canal, tá? Estamos aqui para mais um episódio do quadro Me Renova, Nath Vamos ver quem que eu vou escolher hoje Vamos ver, vamos ver Eu pedi lá no Instagram pra vocês me enviarem alguns sims masculinos, tá? Mas até agora eu não recebi nenhum, talvez, porque eu estou já gravando esse vídeo antes de você que tá me assistindo ter enviado o seu boy masculino pra gente também transformar os boys, né gente? Por que não? Por que não? Me ajuda por favor! Nossa, essa daqui tá gritando, gente Ela foi enviada pela Anny BNND Anny, vamos ver o que a gente pode fazer com a Suzy hoje, tá? Escolhi ela O nome dela, gente, que nome é esse? Jobiscreuda Jobiscreuda Por que vocês colocam esses nomes loucos nessas pubzinhas, gente? Já não basta vocês deformarem os coitados vocês entram e colocam esses nomes loucos neles Jobiscreuda é uma menina que tinha o sonho de ser famosa no YouTube e como ela ela maquia super bem queria ser blogueira mas por ela ser assim ela sempre pensava que nunca ia ter inscritos e ainda mais ser famosa Então, me renova, Nath Olha, querida, Jobiscreuda Não tem nada a ver com beleza, tá bom? Tem a ver com conteúdo Não ajuda você a ser bonita, querida e você não ter carisma Não é mesmo, gente? Vamos ver o que a gente pode fazer com a Jobiscreuda pra ela se sentir melhor consigo mesma Olha a Jobiscreuda, gente Fica assim, não, amiga Tem tantos... Por que vocês fazem isso? Gente, o vizinho tá batendo martelo na parede Vamos supor ele parar mas ele não parou até agora então ignore as marteladas, tá? Mas não ignorem isso daqui Vamos tentar dar um jeito aqui na Jobiscreuda Eu falei creuda, não foi? Jobiscreuda Jobiscreuda, Ninita Eu vou chamar ela de Ninita Fica mais fácil, né, Ninita? Vamos ver o que a gente pode fazer começando por esse nariz Olha só... Meu Deus, meu Deus Olha, eu dei um jeito no queixo Eu dei uma arrumada no queixo Jobiscreuda, Ninita Ninita vai dar certo Vamos arrumar a gente desse nariz aqui, tá? Tá bom? Boquinha aqui também Meu Deus Gente, olha esse olho Tadinha pra as que ela tá olhando o sinal, tipo Vamos lá, Jobiscre Ai, gente Continuindo essas orelhinhas Né? Vamos colocar o maxilar Porque eu vi que agora Também a galera tá fazendo até maxilar, gente E cirurgia pra tudo, né? Até pra maxilar Então vamos fazer a cirurgia do seu maxilar também, querida A boca tá aqui Tá com a boca bonita, amiga Dessa vez, ó Não exageraram na boca, não Porque tem umas que vocês viram, gente O nariz e a boca Coitada, ó O nariz dela também Eu dei uma arrumada ali Que tava com isso aqui alto O que com certeza Coisaram aqui foi o olho, né? O olho tá meio doce Miga, vamos aumentar aqui um pouquinho Esse olho Desse Jesus Jesus Como é que eu vou arrumar esse olho? Tem que abrir Subir Deixa eu tirar essa make, né? Porque aí eu vejo melhor os traços Ó, tirei toda a make dela Eu acho que ela já tá tudo bonita Tá melhor do que tava Vou mexendo aos poucos, tá? Deixa um pouquinho aqui Deixa um pouquinho ali Ver o que fica proporcional O que aqui não fica proporcional Mas subscreda Ó Você pode criar seu canal no YouTube Sem medo de ser feliz, amiga Se você for uma pessoa bacana Eu tenho certeza que a galera vai te assistir, tá? Mas na gente eu tô fazendo essa cirurgia Eu passo com você, querido Você ser chata Então Seja legal, tá? Seja bem legal Eu vou me azeitando, gente Eu vou me azeitando Eu tô fazendo essa daqui Em tempo recorde Porque Tem muitas vezes que perguntam Ô, Nath Por que você não grava? Ah, sim, sim Sim, sim Sim, sim Como fez quem? Porque assim Eu não tenho Eu não tenho material ainda De iluminação Pra poder gravar à noite Então eu só gravo Durante a tarde Durante a manhã E sim, sim Sim, sim Eu gravo à noite, sabe? Quando eu sobe um tempinho Eu co-gravo sim, sim Porque é bem rapidinho É a série mais fácil de gravar Eu amo sim, sim Ela está em hiatos Não sei quando ela vai voltar, tá, gente? Porque eu tô finalizando as séries Tô gravando a finalização De algumas séries aqui do canal Pra poder produzir Porque é tanto sim Que eu não sei como é que eu fazia Sério Eu não sei como é que eu fazia antes Deixa eu colocar aqui A sobrancelha Gente, eu tenho que colocar lá nas sobrancelhas Eu tinha bastante sobrancelha Acabei tirando Ela é ruiva, né? Não deixa ela ruiva Vamos permanecer com os traços ruivos Ó Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui Nesse nariz dela aqui E aí A gente não pode mexer nos traços Não pode pegar o nariz pronto Então a gente vai aos pouquinhos Não arrumadinho no nariz Ságeis e creia Os narizes que eu faço Eu deixo eles um pouquinho maiores, né? Como eu disse pra vocês Tem toda forma de rosto Toda forma de beleza A beleza está nos olhos de quem? A ver Então eu vou deixar o nariz dela Bem pequenininho mesmo Bem fininho Lembro o nariz de uma amiga mesmo Já me achei quase até nariz Mas eu acho que eu me deixo o nariz dela Tô trabalhando em várias coisas paralelas Mas a gente tá com dois meses por semana Inclusive fiz alguns vloginhos pra vocês Que é por isso também que tá me atrapalhando um pouco Porque eu não quero que o canal seja só de gameplay, tá gente? Meu canal nunca foi só de gameplay Eu sempre trouxe construções pra vocês De tutorial De indicação de conteúdo personalizado De dicas De vlogs, né? Filminhos, essas coisas e tal Não é só de gameplay Se for só de gameplay, isso é fácil, gente Talvez a gente até conseguisse ter vídeo todos os dias Mas como é só de gameplay Vou aqui pegar uma skin Ela é branca Deixa eu ver se eu tenho mensagens Que combinem com essa skin Ó, tem mensagens aqui Nessas outras aqui Mas eu acho que essa daqui vai ficar mais legal É mais... É combina com ribinha, né? Ó, gostei dessa skin, gente Acho que ficou legal nela Olha esse cabelinho aqui, gente Olha Ela vai ensinar o tutorial De como fazer esse menteado, tá? Gostei desse cabelinho aqui É um ruivo natural Deixa eu tirar esse brincão Muito fofinho Eu vou colocar o molho verde nela Ó, é um olho assim Um pouco mais realista Deixa eu ver esse outro aqui Tem verde Tem um verde mais escuro Pronto, um verde tipo esse daqui Gostei Deixa eu colocar lá uns cílios Pra gente já dar uma olhadinha De como é que vai ficar o olhar dela Cílios, 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 cílios Ó, os cílios já dão tipo Tchan Já abrem o olho dela Já fica bem maior Sei lá, talvez esse daqui Ficou legal Deixa eu colocar logo um delineador É, esse daqui tem tipo Um pouquinho de sombra embaixo, né? Deixa eu ver se vai ficar legal Sei lá, uma sombra nela Ah, essa daqui, ó Meu aqui deu uma realçada ali no olhar dela E tal Um batom bem legal Ou talvez esse daqui Deixa eu colocar um rosinha, claro Tá, uma beleza diferente Eu fiz só um pouquinho o olho Porque depois que eu coloquei os cílios Ela ficou com olho muito grande Ficou diferente Mas está lindíssima Deixa eu colocar aqui só um pouquinho A sobrancelha dela assim Pra ela não ficar com cara de triste Deixa eu tentar um outro cílios, tá? Não sei se esses cílios estão combinando, gente Ou talvez a sombra Deixa eu tentar outra sombra Porque eu nem tentei outras sombras, né? Deixa eu ver aqui uma outra sombra Se fica legal Talvez essa daqui Ficou bem mais sutil Eu acho a maquiagem Gente, o nariz dela tá bem pequenininho mesmo, tá? Mas relevem Porque existe assim pessoas que sabem De nariz bem pequenininho Vamos dar um pouquinho mais de comidinha Aumentar aqui um pouquinho Aumentar também os ombros um pouquinho O braço que vocês deixam grosso aqui E deixam fino lá em cima Eu não sei porquê Não sei porquê que vocês fazem isso Mas tudo bem Acho que agora isso tá proporcional Ó, amiga Eu vou te dar um pouquinho de silicone Nesse bumbum Só um pouquinho, tá? Pra não ficar tão exagerado Vocês falarem aqui Vamos fazer uma ruivinha magrinha Deixa eu tirar a roupa dela Pra gente ver melhor, tá? Vamos deixar ela magrinha mesmo Tá? Tá com seios, tá? Às vezes vocês me mandam As bichinhas assim Um pim de seio Eu acabo esquecendo de colocar o silicone E vocês ficam reclamando depois Mas dessa vez Eu coloquei só um pouquinho de silicone no bumbum Ela vai ser magrinha, tá? Ó, tá bom? Deixa eu tirar esse sapato Esse de palhaço aí Não, ela não veio tão Coisada, desengonçada Como vocês enviam Eu acho que tá bom, tá? Eu tô achando que tá faltando Sei lá Um tchan nesse Deixa eu colocar Trocar o batom Tá faltando um tchan no rosto dela, gente Não sei Não sei dizer o que exatamente Não sei Eu acho que ficou legal Deixa eu só colocar um pouquinho mais de lápis Só um pouquinho Gostei Deixa eu só mudar Deixa eu mudar os cílios Só pra ver como é que fica Olha, esses cílios ficaram melhor Mas aí a gente tem que mudar também o delineado Porque o delineado eu acho que tá apagadinho, né, gente? Ó, pronto Agora sim Eu acho que ficou melhor assim Ó, vou colocar também um pouquinho de blush, né? Vai estar sem blush Quase não tô vendo, gente Quero colocar o de vermelhinho Ó Meio que deu uma valorizadinha ali Deixa eu colocar um pouquinho mais escuro Tem esse mais claro E esse um pouquinho mais escuro Pronto Tá achando a maquiagem um pouquinho exagerada Mas eu coloquei a mais sutil Que eu encontrei ali, gente Deixa eu juntar aqui um pouquinho mais o olho dela Senão fica muito apagado Deixa eu tentar mudar essa make dela Não vai demorar 10 anos hoje Essa lata só na maquiagem Que é uma que seja mais nude Eu acho que essa daqui é um pouco mais nude Gostei Ela tá diferente, gente Ela tá bem diferente do que ela tava Deixa eu colocar um pouquinho Um pouquinho com o queixo dela pra frente Mas se ela também um pouquinho assim pra frente Ó Eu tô amando o velho assim de perfil Ajeitar essa orelha pra ela não ficar entrando dentro do cabelo Tá Pronto, ajeitei a orelha Deixa eu colocar lá um brinco Pra gente finalizar essa parte do rosto dela Pronto, um brinquinho assim, ó Brinquinho bonitinho Gostei Que tal me colar, amiga? Vou procurar um choker, gente Ela é blogueirinha, né? As blogueirinhas gostam de usar choker Eu acho Tava na moda Não sei se esse de 2018 vai continuar Pronto, esse daqui Gostei Vou colocar aqui um shortinho de blogueirinha pra ela Ah, pronto Eu amo esse shortinho Já até indiquei pra vocês aqui Acho que tem tudo a ver Vai ficar bem legal com o Allstack Eu também já indiquei pra vocês que eu amo forte Eu acho bem a cara de blogueirinha Vai ficar legal, amiga Deixa eu só encontrar aqui uma blusinha Vamos encontrar uma blusinha Que combina com esse shortinho Ó Talvez assim Deixa eu só diminuir esse quadril Que tá um pouquinho desproporcional aí Pro tamanho do corpo dela Não tá? Só um pouquinho de perna É porque essa blusa, gente Eu acho que ela meio que dá um chame seis, né? Agora o sapatinho O sapatinho a gente pode colocar Esse aqui Pronto Vai ser uma dívidas da vida Pretinho pra combinar com a blusinha Ela está bem blogueirinha Deixa eu aumentar um pouquinho a cintura dela Pra ela não ficar tão madrinha, tão fininha, né? Aqui Ficar um pouquinho proporcional ali com o quadril Tá bom? Ficou diferente Apesar de que eu acho que tem uma skin aqui Que vai ficar melhor É Porque ela é branquinha Bem branquinha E as ruivinhas elas geralmente São bem branquinhas E branquinhas mesmo Olha só Essa skin aqui eu acho que ficou melhor Muito branco Muito branco E aqui Tem essa Ó Essa Essa E essa Eu acho que essa que ficou melhor Ou essa Pra não ficar na dúvida Acho que ficou legal Gente, olha essa skin Dá uma diferença, né? No rosto Tipo, deixa uma marcaçãozinha assim Gostei dessa Acho que essa que ficou mais legal Mais bonita E ó Eu acho que agora ela vai ter aí Um pouco mais de segurança Pra ficar em frente às câmeras E ser uma youtuber Que tal, gente? Olha que linda, gente Gostei dela, sim O que vocês acham? O antes e o depois da Ninita Demorei um pouquinho pra fazer a Ninita Mas eu consegui Consegui a Ninita Eu acho que a galera vai gostar Deixa aqui nos comentários Deixa uma nota de 0 a 10 Ufa, não trabalhei a Ninita Eu pensei que eu ia fazer ela mais rápido Mas deixa aqui nos comentários Uma nota de 0 a 10 Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem assistir Mais esse vídeo Ó, é só conferir a playlist Que eu vou deixar aqui do lado Pra vocês irem lá Ver as outras transformações Que eu já fiz Eu vou ficando por aqui Um beijo grande a todos E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.